Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Apoção em Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e, neste vídeo, vamos resolver o seguinte exercício. Exercício 17. Encontrar a equação diferencial da família de curva dada por y igual a c1 mais c2 que multiplica por x, tudo isso que multiplica por ele o expoente x, mais c3. Atenção que c1, c2 e c3 são constantes arbitrárias. Então, para solucionar este exercício, nós teremos que eliminar estas constantes arbitrárias. Então, como é que nós vamos eliminar estas constantes arbitrárias? Nós já temos aqui uma constante arbitrária isolada, isto é, c3. Então, eu tenho que simplesmente começar já por derivar algumas das expressões em função do diferencial. Então, para derivar esta expressão, atenção que isto é um produto, tenho que recordar uma certa propriedade de derivação do produto, do produto de duas expressões, isto é, u vezes v a derivar, isto é igual a u a derivar vezes v, mais u vezes v a derivar. Então, y a derivar seria igual a y'', a primeira derivada de y, igual a que teria, portanto, inicialmente, a derivada desta expressão, este é o nosso u, seria, portanto, c1 a derivar vai dar zero, e c2 vezes x a derivar vezes eul a expoente x, não é? Teria, neste contexto, x a derivar vai dar 1, então, seria c2 vezes eul a expoente x, mais esta expressão, que é o meu u, vezes v a derivar. eul a expoente x a derivar é igual a eul a expoente x, mais c3 a derivar, c3 a derivar é igual a zero. Então, encontrei a primeira derivada, mas não terminou o exercício, pois ainda continuo, tanto, tendo as constantes arbitrárias c1 e c2. Então, no próximo passo, eu vou dividir esta expressão por eul a expoente x e obtinho a seguinte expressão. y a derivar aqui, dividido por eul a expoente x, é o mesmo que y a derivar vezes eul a expoente menos x, aplicando a propriedade de potência, a expoente menos k é igual a 1 sobre a expoente k. Então, isso será igual a c2 mais c1 mais c2 vezes x. Aqui, sim, já tenho as constantes arbitrárias separadas, c1 e c2, já posso, mais uma vez, derivar. Fazem atenção que ao derivar da expressão do produto, tenho que, mais uma vez, aplicar esta propriedade de derivação, a derivada do produto. Então, obtenho aqui, neste contexto, a segunda derivada. Vou aderivar, segunda derivada de y, vezes eul a expoente menos x, menos, tá? Primeira derivada, vezes quem? Eul a expoente menos x. Portanto, por que menos? Na verdade, aqui, a fórmula diz que é mais, não é? É mais, é menos x a derivar, vezes eul a expoente menos x, isso é a derivada de eul a expoente menos x. Então, obtenho, então, menos eul a expoente menos x, igual a c2, tá? Portanto, c2 por quê? Porque c2 mais c1, a derivar, isso vai dar zero. E x a derivar é igual a 1. Então, 1 vezes c2 é igual a c2. Mais uma vez, é cair numa expressão muito interessante, uma expressão trivial, na qual eu tenho a constante arbitrária isolada. O meu objetivo é eliminar a constante arbitrária. Então, vou, mais uma vez, aplicar derivada em função diferencial em ambos os membros. Mais uma vez, aqui, vou aplicar esta propriedade de derivação. Então, obtinho a seguinte expressão. Terceira derivada de y vezes eul a expoente menos x, menos, tá? Segunda derivada vezes eul a expoente menos x, menos, segunda derivada de y vezes eul a expoente menos x, mais, e primeira derivada de y vezes eul a expoente menos x, igual a zero. No caso de dúvida, é só vocês aplicarem esta propriedade. Então, estou a derivar u vezes v, mais u vezes v a derivar. V a derivar, isso vai dar menos eul a expoente menos x vezes a segunda derivada. Então, vou cair nessa expressão. Aqui, evidenciem o sinal e aplicam esta propriedade de derivação e vão cair nessa expressão aqui. Posso observar que nessa expressão tem um termo mais repetido, termo comum, eul a expoente menos x, tá? eul a expoente menos x é o termo mais repetido. Então, vou multiplicar toda essa expressão por eul a expoente x. Ou também poderia dividir toda essa expressão por eul a expoente menos x, tá? Então, cairia na seguinte expressão. Terceira derivada de y menos 2, que multiplica pela segunda derivada de y, mais a primeira derivada de y, igual a zero. Esta é a equação diferencial da família de curva dada por y igual a 101 mais c2 vezes x, tudo isso é que multiplica a primeira expoente x, mais c3. Assim, resolvemos o exercício número 17. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar atualizado e deixe nos comentários o que você achou sobre esta resolução. Caso de dúvida ou uma ideia, pode deixar nos comentários. E como tarefa, vou deixar para você resolver o exercício número 18. isto é, encontrar a equação diferencial da família de curva dada por y igual a x ao quadrado mais c1 vezes x, mais c2 vezes x menos 2x. Aplique a mesma ideia, tá? Elimine essas constantes arbitrárias c1 e c2. No caso de dúvida, espero no próximo exercício. Um abraço e até o próximo vídeo.